Música Boas pessoal, sou a Sir Casas e estamos aqui de volta para mais um vídeo de casais e criaturas Não tenho aqui a Miss Mas está aqui ao meu lado Oi pessoal, aqui é a Miss Pinguine Pessoal, a Miss provavelmente neste vídeo não vai falar muito Porque ela, por causa do clima aqui em Portugal, ela não está acostumada Ela está meio que com tosse, dó-lhe a garganta A mim também me está a doer, não sei porquê, mas a mim está-me a querer parecer O que é que foi? Por causa de ti Provavelmente tenha sido, tipo, como se fosse uma gripe É que também o tempo não tem estado assim muito bom por aqui em Aveiro Cada dia que passa, supostamente estamos mais perto do verão Mas está cada vez mais frio, então não percebo como é que funciona aqui o clima, não é? Deve estar estragando a máquina e pronto É assim a vida Não tens nada a dizer assim que tenha assim a ver com o clima? Tipo, mandar o clima para... Não, o clima está bom assim, não sei Esse aqui é o pior pessoal É que a Miss ainda diz que o clima está bom Ela está quase com gripe por causa do clima Mas ela ainda diz que o clima está bom Que o frio está bom Ela congela-se, tem as mãos sempre geladas E está sempre para dizer que o clima está bom Mas pronto Pessoal, antes de mais eu queria dizer outra coisa Antes de começar bem este episódio Os vídeos de ontem, a série Mundos Perdidos que começou ontem E o episódio de GTA de ontem Ficaram lagados Não foi por causa da minha gameplay Porque eu estava a jogar lagado pessoal As gameplays ficaram perfeitamente bem Como sempre O que aconteceu foi que Provavelmente por eu ter o PC ligado a muito tempo Ao renderizar os vídeos Ele já não aguentava mais renderizar mais vídeos E começou a renderizar tudo lagado E eu não reparei Tão simples quanto eu ter visto o início Tipo 5 segundos do início Como a intro estava bem Eu decidi colocar Mas pelos vistos ele Decidiu lagar lá para o meio Ou mesmo logo no início Sei lá E a série Mundos Perdidos teve muitos dislikes Está com quase 400 dislikes Eu fiquei um pouquinho triste com isso Não era tipo A culpa não foi minha De que isso tenha acontecido E como é óbvio Eu não ia estar a colocar um vídeo Se na minha gameplay ficou lagado Dessa forma É muito óbvio Que com o canal que eu tenho E com a quantidade de pessoas Que veem os meus vídeos Eu vou estar a colocar vídeos lagados Como por exemplo agora Que se lagou todo Mas isto São coisas que acontecem neste modo pessoal De vez em quando Mas fica tudo sempre bem Podem ver que está com os FPS bem Pessoal A série A série não vai continuar lagada Não se preocupem Ah e tal Vocês estavam a dizer Lag Não sei o que Pessoal A série não vai continuar lagada A série vai estar completamente bem Muito provavelmente ainda hoje Como vídeo secundário Irei colocar um segundo O segundo episódio Porque eu estou muito empolgado Em fazer aquela série Mesmo E eu espero que vocês se divirtam Também a ver aquele episódio Então bora lá começar aqui Com o nosso episódio Pessoal Antes também de começar Mesmo com o episódio Eu queria vos mostrar Os desenhos Que tenho recebido Eu infelizmente Só consigo pegar Os do Facebook Já que os tweets Acabam por passar muito rápido E se vocês Neste momento Não virem o vosso desenho Aqui E vocês fizeram um desenho Enviem para o meu Facebook Como mensagem privada Que eu vou de certeza Pegar neles Eu tenho aqui alguns desenhos Neste momento Vocês vão ver agora Eu vou pausar aqui Porque eu quero ver os nomes Neste momento Vocês vão ver o desenho Do Luke Jr Este desenho ficou muito fixe No geral Todos os desenhos ficaram fixe Eu acho que tenho aqui 4 Se não me engano Este é o do Luke Jr Agora eu vou vos mostrar O desenho do Guilherme Andrade Este desenho também Estava muito engraçado Sério Tipo Não sei Eu fiquei tão contente De começar a receber Desenhos desta série A série E com a Florita da España E etc Está muito engraçado mesmo Agora temos aqui Um desenho Do Gabriel Henriques Eu espero que Que vocês gostem Desta iniciativa Entre aspas De eu vos mostrar Os vossos desenhos E dizer os vossos nomes E etc Se vocês quiserem Fazer um desenho Sobre a série Com qualquer coisa Com o Elefante Alejandro Com o Com a Chocoba Florita da Espanha E etc E etc Conosco Como vocês quiserem Se vocês quiserem fazer desenhos Façam pessoal E enviem que eu Todos os desenhos Que eu receber No Facebook É no Facebook pessoal Por mensagem privada É melhor para mim Torna-se mais fácil Porque as mensagens privadas Ficam sempre lá E é mais fácil Para eu ver Eu vou colocá-los aqui Vou dizer o vosso nome Vou mostrar ao pessoal Todo E agora temos aqui Outro desenho Do The Ghost Place Este desenho Também ficou bem bacana Parece ter sido feito Mesmo já no PC Não à mão Mas também está bem engraçado Então bora começar aqui Com o nosso episódio Em si pessoal Vocês sabem Que da última vez Os nossos Chocobos Eu tentei Olha ainda está pequenino meu Caraças Ainda está pequenininho Aqui o nosso Chocobo O nosso Chocobo azul O último que nós fizemos No último episódio Não sei porquê Mas provavelmente Seja porque Como eu praticamente Entro só mesmo Para gravar Para preparar o episódio E gravar Ele ainda não teve tempo De crescer Provavelmente preciso De ter aqui O Chunk Logado O Chunk Loaded Para poder carregar E para poder crescer Bem pessoal Nós estamos então aqui Vamos dizer os nomes De toda a gente aqui Azulito Carmencita Vai ser Eu vou mudar aqui Os nomes deles Porque a única A única da Espanha Vai ser a Florita Porque a personagem É o Chocobo principal Desta história toda Dos Chocobos Portanto Ela é a única Que pode ser de Espanha O resto eu vou mudar Estamos aqui com Azulito Carmencita Pedrito Pedrita Juan Josefina E acho que não Carlitos E Florita De Espanha E provavelmente O novo integrante Que ainda não tem nome O Chocobo Azulzinho Que está aqui E Chocobo Azulzito Bem pessoal Vou só aqui mudar Os nomes destas personagens Carmencita Deixa cá Tirar aqui o da Espanha Porque só Só a personagem principal É que vai ser da Espanha Que é a Florita Espera aí Onde é que está o outro Josefina Anda cá Rename Peço desculpa a vocês Que eu estou-vos a tirar agora O mérito E estão-vos a ficar só Com o nome reduzido Mas é que se não Se forem todos da Espanha Vai ser Carlito De Espanha Carmencita De Espanha Azulito De Espanha Pedrito Ficam nomes muito gigantes E como é óbvio O nome gigante Tem de ser Da personagem principal Florita de Espanha Bora lá então pessoal Eu tenho de cruzar aqui Então o Deixa cá ver Voltar a cruzar É o azul com o verde Se não me engano Para dar o branco É o verde com o azul Ok Eu tenho de cruzar Um verde com o azul Só temos um verde Eu não sei se isto vai dar Tipo Se é preciso Tipo O verde ser o macho Ou assim Mas Não faz mal Eu tenho aqui mais Loverly Gizels Que eu tive a pegar Na nossa plantação Espera aí Vamos lá então Cruzar aqui Desta vez Eu não sei Eu acho que a outra vez Foi o azulito Com a carmencita Desta vez vai ser A carmencita Com o carlito Carlito Carmencita Dale 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 Então Opa Não Vou chorar Não tens nada A dizer sobre isto É muita sorte Se eles gostam De ser anjo É muita sorte Não Ao menos um verde Só temos a carmencita É porque ela é única Não Mas não pode ser única Tem ainda a ver Um macho verde Também Se não é muito chocobo azul Eu vou ter de matá-los Porque se não Isto eu enche demasiado E já vamos ter de começar A fazer crescer isto Fogo Se calhar Se calhar vou dar Estes chocobos A Niki e Nikita Quando eles decidirem aparecer Já que Abandonaram aqui A sua casa E devem andar Não sei onde E podem ver que Olha aqui Casa mesmo Mesmo fixe Com terra É bonita Deixa cá ver A parte de dentro Que eu nunca tinha entrado Aqui na casa do Niki Por acaso E da Nikita Ok Pronto Também não tem chão Pronto Está bom Está bonita a casa E vamos então Ainda não acabamos Aqui a casa pessoal Porque é Miss Que está a construir a casa Eu não sou arquiteto E como ela não está em sua casa E não tem podido gravar também Por causa de Até é por isso mesmo Que vocês não têm visto Muitos vídeos no canal dela É mesmo por causa de Que ela está Com esse problema na garganta Está com gripe e tal Sei lá Não sei se vai ter gripe Mas está com tosse E isso Isso chateia um pouco E acaba por Estragar um pouco a gameplay E etc Vocês até podem reparar Que eu estou um bocadinho Com a voz assim Meio rouca Também é por causa disso Eu tenho andado a ver Um pouco comprimidos Que é para ver Se passa a dor Mas pronto Estamos aqui com As nossas duas vacas Que eu não sei se dá Para colocar nomes Só se eu fizer name tags Deixa cá ver Eu gostava de colocar nomes Às nossas vaquinhas Também não achas? Temos name tags? Espera aí Eu não sei sequer Se há name tag aqui Deixa eu ver Se há name tag Pois é pessoal Vocês disseram que Oh God A sério? Espera Vou ter de matá-lo aqui É que ele destrói Mesmo o chão Então ele se atacar Uma coisa mais alta Ele começa a destruir Ok vamos lá Mas é ir embora Para lá para dentro Dormir E já vemos as name tags Vocês disseram também Que a maneira de trazer Ai graças A maneira de trazer O nosso Como é que se chama? O nosso elefante Alejandro Alejandro Era a única maneira Era com uma lead Que afinal existe aqui Espera aí Espera aí Vamos então ver aqui Era na terceira página Está aqui a lead Eu não tinha reparado Até porque tem uma forma Diferente daquela Que era do Do More Creatures Então acabei por não perceber Ok deixa cá ver Tu disseste que nós Tínhamos name tags? Não Eu perguntei Se tinha para olhar Ah pronto Ok Deixa cá ver se tem aqui Name tags Opa temos duas name tags Logo duas Meu mesmo perfeito Caraças Mesmo em cheio Ok bora lá Vamos lá por aqui E vamos colocar aqui As name tags E vamos colocar nomes Nestas duas personagens aqui Uma vai ser Ahm Ahm Por que que não dá para colocar? Ah Não dá para colocar As name tags Pessoal Se vocês souberem Como colocar as name tags Espera aí Será que é assim? Não Ou será que há que domesticar De alguma forma Primeiro Ou alguma coisa assim Não dá? Outra name tag? Não Eu acho que não tem Deixa cá ver Como sou um mob Epá Mas devia dar Name tag Name tag Pois é 421 É a única name tag que há É mas Tem porco Por exemplo Não dá Espera aí O porco não dá para colocar Ai que cena Oh fogo Não conseguimos colocar Name tags nas vacas Ahm Só digam nos comentários Se por algum acaso Vocês souberem Como colocar uma name tag Aqui nas nossas Ou alguma maneira De nós colocarmos nome As nossas vaquinhas Digam aí Os cavalos dá Como é óbvio As name tags Acabam por ser por cavalos Mas eu não sei se dá Se vocês souberem Alguma maneira de dar Digam aí nos comentários Espera aí Não é para partir É mesmo para comer Pessoal Nós vamos agora buscar O elefante alejandro Ai não vamos nada Vamos fazer uma lead primeiro Aliás vai fazer duas Eu não sei se assim Vai dar de boa Mas vamos lá ver A receita da lead Espera aí Lead Lead A receita da lead É com Oh slime ball E chocobo feather Ok pronto Eu não sei se tínhamos Slime ball Tu tinhas Não tinhas Tinhas Eu não sei se Não tinhas Ok Ahm Provavelmente Opa Estão aqui Mas se calhar Com a chocobo feather É melhor Já que temos um monte Vamos fazer com a chocobo feather Com a chocobo feather Pera aí Vamos então colocar aqui E string é assim E assim Acho eu Pronto Temos duas leads Perfeito Vamos lá embora Vamos lá embora Oh 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 Eu vou me transformar aqui Num Num No meu amigo Blaze Eu agora vou ser o Sir Blaze Vamos lá Acaba de transformar Pronto Bora lá Podem ver a nossa plantação Aí a crescer Pessoal Que eu tinha Desplantado Desplantado Há bocado Está aqui uma ovelha Oh ovelha Ovelhas Cor de rosa Ovelhas Cor de rosa Ovelha castanha Mas se calhar Era fixe Fazermos tipo No nosso zoológico As ovelhas Todas as cores Não era Digam aí nos comentários Se vocês acham que era O que é que tu achas Miss? É só a gente pindê-la De uma corzinha Uma vez Sim E daí Ela fica para sempre Sim Opa Temos aqui avestruz Será que eles não têm aqui ovos? De avestruz? Avestruzes Vocês não andam a fazer Filhos? Avestruzes Eu gostava de levar Alguma avestruz Para lá para casa Eu tenho dois ovos De cobra De algumas cobras Que nós matamos Aliás Vamos matar estas aqui Eu não sei se é uma tal Olha Estou a dropar Perfeito Elas dropam mesmo Assim Opa Vamos matar aqui esta Agora Tum E tum E E tum Pronto Ok Olha esta não dropou Será que se nós matarmos Alguma avestruz Ela vai Vai nos dar ovos? Eu não sei Não faço ideia Mas pronto Deixa-me transformar aqui No Blaze Ok E vamos lá embora Vamos lá embora Buscar o nosso Elefante Alejandro Alejandrito Ai caraças Ok Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Já estamos a chegar Ok pronto Está aqui Está aqui o elefante Alejandro Deixa eu ver se ele está aqui dentro ainda E está aqui dentro Nosso elefante Alejandro Espera aí Deixa eu ver se eu consigo Pôr-lhe aqui uma lead Opa Mesmo um fish Era aí Vamos abrir aqui o espaço Que é para ele conseguir passar Pum Sim também para ti Pronto Vamos lá embora Vamos lá embora Alejandro Anda Anda-te embora Anda-te embora Alejandro Anda-te embora Ora Que avestruz é esta meu? A avestruz de alvina? Nunca tinha visto meu What? Parece uma avestruz shiny Será que não me das os ovos? Eu gostava de ter uns ovos De avestruz para levar para o nosso zoológico Para ter o ovo dela tem que ficar perto dela um tempo Aí vai aparecer uma mensagem Dendo que não pode sair de perto que vai aparecer É? O fogo Não devia Bem não interessa Depois nós vimos cá em off camera Deixamos o elefante para este lado Ou deixamos o elefante para este lado? Deixa ele aqui Perto Para aqui nestas flores? Ok pronto Vamos então Depois a gente abre mais A ponta assim Deixa Quadradinho Ah isso abre-se aqui já rápido Não abre nada Perco muito tempo Espera aí A gente está a colocar aqui assim Talvez Assim Eu pretendo trazer mais elefantes Provavelmente pessoal E com o tempo Acasalá-los Porque supostamente Há várias espécies E não sei se dá para cruzá-las E seria bacana Experimentar E eu não fiz portas Parabéns Sam És o maior Será que o elefante Salta por isto? Eu acho que não Não? Como é que eu estou a conseguir correr? Com fome What? Que estranho Bem deixa-me cá comer então Vamos fazer então uma porta Porque vamos precisar de fazer portas Espera Come, 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 come 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 tomate Ok pronto Já está Pronto Agora vamos então Criar aqui mais Mais Stick E está feito Pronto Colocar aqui assim E colocar aqui assim E pronto Já temos uma fence gate aqui Perfeito Agora sim já podemos levar o nosso elefante Alejandro Espera aí Pronto Espera Onde é que está ali? Ah está aqui Ok Anda cá Anda cá maldito Anda cá camelo Espera Assim Anda cá Pronto Bora lá Vamos lá então colocar aqui a nossa gate Eu vou ter de abrir provavelmente mais um espaço Porque senão ele não vai conseguir entrar Porque ele é gordo Anda a comer sempre É gordo Anda por aqui Alejandro Alejandro Anda para aqui Anda para aqui Alejandro Anda para aqui Anda para aqui Anda para aqui Ah Camilo Oh Camilo Anda para aqui Caraca Ah pois Já vai ter de ser Opa Opa Não 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 Pera 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 Fica aí Caraca Não posso ficar aí? Espera aí Vamos fazer assim Vamos fazer assim Vamos fazer assim Fica aí Fica aí Fica aí Espera aí Vamos colocar então aqui E vamos fazer assim Então aqui é fence Caraca Assim E está feito Já está Bonito Espera aí Como é que eu o solto agora? Agora não dá para soltar? Ah já está Pronto Pronto Está feito Já temos aqui o nosso elefante Alejandro Nós depois vamos deixar isto tudo bem bonitinho Pessoal Isto é o início do nosso zoológico Já temos aqui o Alejandro Vamos ter muitos mais Vamos ter abstrusos Vamos ter aqui O que é isto? Magot Isto parece um Pokémon meu É um Magot E evolui para Butterfly Não, não, mentira Bem pessoal Vamos então só aqui dormir rapidamente E vamos ver as Dungeons Eu já volto Bem pessoal Nós já estamos aqui a chegar E a Dungeon está aqui em cima Pronto Isto é feito com Endstone Podem ver A Stone do End E as árvores são de Obsidian Eu se bem me lembro Isto era de Blazes Ok É de Blazes Oh God Oh God Ah pois é Eu sou o Blaze Olá amigos Como é que é? Está tudo Está tudo pronto para a festa? Está tudo Ah caraco Não, mas também não é para me bater Em cara Anda cá camelos Anda cá camelos Anda cá camelos Caraco Olha isto serve mesmo para farmar Isto é fixe para farmar Eles não me conseguem atacar Só se estiverem perto Assim é muito fixe Olha aí E é brutal 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 E eu não vou tirar Não vou tirar os Blazes Isto dá para farmar Isto dá para farmar Brutal O que é que achas? Tiramos os Blazes? Não Não sei Que quando a gente Vai para o centro A gente vai E pega Pronto Vamos lá então Pega o baú Espera 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 que os Blazes podem me atacar Eu estou com medo Eu estou com medinho Que eles me ataquem Anda cá maldito Anda cá maldito Vou acabar com a minha espada Antes de subir o segundo andar Espera aí Boa Sam Parabéns Somos ricos Boa Sam Ai A canta dungeon É mesmo boa Fogo Fogo Nunca tinha visto uma dungeon tão boa Espera aí Deixa eu ver Que isto está muito alto Fogo Espera aí É aqui Eu já me tinha esquecido É que como as novas versões Agora é com o botão Music Settings Ou o que é que é Ou Sound Settings Ou o que é que é Acaba por ser complicado Ok Temos mesas de encantamentos aqui Nós não temos nenhuma Pois não Ai já temos mesas de encantamento Pois é Daquela mega dungeon Que nós vimos Carassas Anda vai Tem uma hora Caramba Pronto Boa Uma Battle of Enchantment Que fixo Oh que caraças Eu acho que nós vamos deixar isto aqui Talvez para Blaze Rod O que é que achas Para podermos farmar Blaze Rod Seria bom Sim O bom é que nós ganhamos Bastante de experiência Assim Gasta Oh Está aqui outro baú Espera ai Já vamos ver Já vamos ver Mas devem ser mais livros Pronto Os As Blaze São muito estudiosas E caraco Grande lagada Do servidor Camilo Os Blaze São muito estudiosos Pessoal Não sei se vocês sabem E fiquei sem espada Pronto E é assim a vida Agora vai ter de ser A picaratada Oh fogo Eu vou pegar o baú Então A mim está a dizer Que não é preciso Matá-los Fogo Eles estão a me atacar E não é preciso Matá-los Netherworld Netherworld Nós ainda não fomos ao Nether E já temos Netherworld Boa 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 Vamos passar por aqui Camilo Camilo Vamos embora Vamos embora Tem aqui mais Blazers Mas como está de dia Eles não vão spawnar Por um aumento Mas se precisar de Obsidian Já tem aí também Sim Se precisamos de Obsidian Temos aqui já É mais fácil do que estar a fazê-la Sei lá Não sei Arranjar lava para estar a fazê-la E não sei o que Pessoal Eu O que é aquilo? O que é isto? Pera aí Olha ali Olha outro dungeon What? Um Lucky Block Um Lucky Block Ok Pera aí Não Primeiro vamos lá Vamos lá Vamos acabar o episódio Eu somem Pera aí Uma Village Uma Village Encontramos uma Mini Village Pessoal Pera aí Estão aqui muitas Opa Pera aí Vamos lá Tenha noção que posso morrer Então um Dois Três E Oh Snap Oh Snap Cenouras e cenouras douradas Muito bem Muito bem Fixo E há Não tínhamos cenouras Por acaso E acho que esta Esta Village Não tem cenouras E tem aqui outra dungeon Esta zona está Cheia de dungeons Pelos vistos Pera aí Deixa-me cá comer rápido E pronto Olha aqui outra dungeon Daquelas De Blazers Mas isso como só tem Livros Acabo por não ser Nada de mais Pera aí Vou aqui na vila Provavelmente não tem Mas pronto Deixa cá ver É só duas casinhas Ao menos temos villagers Isto se houver villagers Oh Temos villagers Yeah Vamos poder Oh Oh Tem uma taberna aqui Isto é do modo Pessoal Isto é do modo Acho eu Eu coloquei tabernas E isto É que Cria Cria coisinhas assim Acho eu E a bueda fixe meu Olha aqui outra casa Ah Pera aí Isto é outra casa Ah não É uma dungeon Pensava que era uma casa É a casa dos mobs Caraças Pronto pessoal Eu acho que vamos acabando Por aqui o episódio Já exploramos bastante Eu sei que há mais dungeons Por aqui Se não me engano Nós estivemos a ver aqui Off camera E há meio que mais Pera aí Estes buracos assim Meio estranhos Eu também não sei Se isto são dungeons Será que são dungeons também Pera aí Deixa eu ver É Isto é uma dungeon meu Mas isto é uma dungeon normal Isto não é daquelas Digo eu Não sei Deixa cá ver Pera aí Opa É uma dungeon de aranhas Dungeon de aranhas Dungeon de aranhas Ok vamos lá ver Abrir aqui isto tudo Abrir aqui isto tudo Este sim vamos partir Porque nós não queremos isto aqui Pronto Vamos tirar isto tudo Abrir isto tudo Já temos alguma areia Também para a nossa casa E pronto E temos muitas mais dungeons aqui Olha mais Oh portal gun Pibodies Perfeito meu Oh material emancipation grill Que eu não sei bem Para que é que serve Mas é para os portals E pronto E é meu Valeu a pena Valeu a pena Temos muitas mais dungeons aqui Podem ver Olha se não der para usar Nem tag na vaca A gente vai fazer Um viveiro de galinha E colocar o viveiro Nas galinhas nomeadas Mas as galinhas Dá para colocar? Dá E é fixe meu Então vamos ter galinhas Com nomes Fixe Pera aí Aqui era dungeon Aqui era vila Aqui deve ser outra dungeon meu Isto está cheio de dungeons pessoal Se isto for outra dungeon Não vou explorar agora É outra dungeon Não vou explorar agora Isto tem muita dungeon aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deste episodio Para o próximo episodio Vamos explorar todas as dungeons do deserto Espero que vocês tenham gostado Deixem o vosso like se gostaram Favorito Assustaram muito E comentem o que é que vocês acharam Eu despeço-me aqui Sou o Sir Blaze Com a Miss Pinguina Pois é Aqui não é mais Tchau Tchau E é isso pessoal Mais uma vez Espero que tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Não se esqueçam de enviar desenhos E dizer se Por algum acaso As vacas dá para colocar nomes Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem I don't know any...